Eu acho que, assim, algumas coisas, tudo bem, é provável que você fala, isso pode ser que dê uma história, acho que tudo dá uma história, essa é uma questão de você saber conduzir aquela frase. Eu tive um, no mês passado, me deram um, eu estou fazendo um projeto, ainda é meio confidencial, mas, enfim, é uma coisa para a TV, e me deram uma frase. Então, você vai desenvolver uma história de uma sexóloga e que ela, o cara, na verdade, levanta a possibilidade dela ser virgem. Eu falei, ah, legal. E mais não foi dito, que era um monte de gente. Eu cheguei aqui e falei, bom, então vamos lá. E eu falei, pô, cara, e aí, o que mais? Eu tenho 30 minutos para contar dessa, um cara que falou que ela é virgem. Então, teoricamente, você fala assim, não é, acho que isso aí não dá história. Aí você fala, não, mas tem que dar. Ah, então vou ter que arrumar um monte de, descobrir um monte de coisas, e é uma coisa maluca, assim. O processo tem a história da transpiração, que a gente se fala exaustivamente sobre isso, mas eu acho que em algum momento surge uma ideia que é assim, não sei como vem, mas vem, você fala, opa, não sei quem mandou, agradeço para caralho, porque resolveu a minha vida. Agora eu tenho uma história.